Muito obrigada por você estar novamente aqui. Hoje eu apresento para vocês esse abajur. É a mesma pintura, mas a composição da parte de cima e da parte de baixo é diferente. Rosas minúsculas, que por ser romântico e pequenininho, tinha que ser uma pintura bem delicada. Rosas com milzotes, que eu adoro. Me acompanhe na pintura. Eu espero que você goste. Deixe o seu like, comente. Muito obrigada. Aqui o abajur já com as lâmpadas acesas está bem bonitinho. Então, eu começo a pintura sem desenhar com o lápis. Eu já faço o desenho com o próprio pincel. Aí eu estou usando um pincel de certas duras, mas você utiliza qualquer pincel que você tenha em casa. Esse tecido do abajur é um linho e ele está todo manchado. Aí dá para ver a mancha que tem na parte inferior. Então, a ideia é cobrir essas manchas e eu vou fazer rosas bem pequenas e miusotes. Porque o abajur é bem romântico, então eu acho que essa composição ficou bem legal. Eu vou fazendo o desenho despreocupadamente, tá? Eu não sigo um padrão. Eu acho que isso é o legal da pintura. Aí dá para ver bem a mancha do abajur. Até não está aparecendo tanto, mas depois que a gente pintar não vai aparecer nada disso. Eu estou utilizando a tinta Alizarim e a Azul da Prússia. Vou deixar no descritivo as tintas que eu utilizei, mas necessariamente não precisam ser essas. A pessoa que é a dona do abajur e fez a encomenda, ela me deixou livre para escolher a cor. E como eu adoro rosa-choque ou Alizarim, é por conta disso que eu estou fazendo dessa cor. Também os pincéis não são necessariamente os que eu utilizo. Aí nesse momento eu estou utilizando um pincel bem grande para fazer o fundo. Mas é porque era o pincel que estava ali ao lado disponível. O pincel até está um pouco grande para o tamanho do abajur. E quando eu vou fazendo esse fundo, a tinta pode ir fundindo um pouquinho nas flores. Ou no cor de rosa. Porque depois eu vou... Fica manchadinho aí, está vendo? Fica muito legal. Eu adoro esses fundos meio manchados. Também pode colocar um pouquinho de escuro junto às flores, nesse momento que está fazendo esse fundo. Utiliza um marrom. Eu uso o número 2 da Winton para fazer isso. Agora eu estou utilizando um pincel de cerdas bem macias para fazer as folhas. Eu estou utilizando somente o cantinho do pincel. É um pincel de tamanho 14, mas dá para usar um pincel de tamanho 9 tranquilamente. Eu estou usando esse que é mais largo, mas olha que eu só estou utilizando o cantinho. Eu não estou definindo folha nenhuma. Eu só estou mencionando que tem um verdinho ali. Porque em todas as minhas pinturas eu não defino folhas. Eu gosto que seja assim. É só as rosas e os meus odes que vão ficar bem destacados. Olha aí, é muito leve, só com a pontinha. Tranquilo. Neste verde eu misturei o verde inglês e o verde terra. Eu gosto desses dois tons de verde para fazer as folhas. O fundo já está pronto. Toda a parte já está definida. Agora vamos começar a fazer as rosinhas. Antes era um simples desenho. Agora eu já estou escurecendo um pouco mais. O que eu faço? Na parte rosa, que é a porta mais clara, eu utilizo um pouquinho de branco. E no fundo eu uso o alisarim puro. Aí nesse momento o alisarim puro. Olha, para definir o que chama de o copinho. Abaixo da rosa no centro, que vai unir essas três rosinhas, também eu escureço um pouco mais. Agora eu já vou começar a definir as pétalas das rosinhas. Eu estou utilizando um pincel de maquiagem. Ele é de fazer aquele delineado no olho. Bem pequeno e bem macio. Porque as rosas são muito delicadas. Então tem que ser um pincel realmente com essas características. Eu gostei muito, gosto de inovar nas coisas. E fiquei experimentando o pincel. E estou usando bastante pincel de maquiagem na pintura. É bem interessante. Agora que eu vou para a próxima rosinha, eu queria que você percebesse os seguintes detalhes. Eu utilizo do que a gente chama copinho, a lateral do pincel. Nesse momento, se você quiser utilizar um filete, pode utilizar. Pode ser até mais fácil para fazer essa parte. Essa pétala que eu estou fazendo agora, ela é a pétala maior. Então eu utilizo o pincel deitado. Aí ao lado somente uns risquinhos mesmo, que são pequenos detalhes. Esta rosa que eu estou começando a fazer, eu estou fazendo em uma posição invertida. Se eu quisesse facilitar a pintura, eu poderia ter virado o abajur. E para muita gente facilita. Eu gostei de fazer assim, porque é uma forma de você treinar mais a sua pincelada. Agora eu logo vou fazer essa rosa de baixo, que ela está virada. E depois disso, quando toda a pintura estiver pronta, eu vou utilizar um filete para fazer mais detalhes nessas rosas que eu pintei. Aí faz as duas pétalas que vão ficar atrás e a pétala que está na frente. Eu voltarei nessa rosa para fazer alguns detalhes depois. Tá bom? Vou dar agora um leve toque no botão. Aí. Eu vou fazer bastante rosinhas e deixar no vídeo mesmo que ele fique longo, porque eu acho que assim a pessoa visualiza melhor e a composição dela é um pouquinho diferente. Eu continuo misturando o alisarim com branco e depois eu vou utilizar o alisarim sozinho para fazer as partes que eu quero que escureça. Olha, não é difícil colocar um monte de tinta e fazer sem o desenho. Olha, aí já está parecendo uma rosinha. Já dá para ver que ela está tendo um formato quando começa a colocar o claro e o escuro. Eu acho rosinhas muito pequenininhas mais difícil para desenhar, quem utiliza o desenho. porque é um redondinho de uma tinta e depois vai formando com a tinta escura. Eu vou virando qualquer peça que eu esteja pintando, o que for mais confortável para eu pintar, eu vou fazendo daquele jeito. Vou colocar muitas. O vídeo vai ficar longo mesmo. Se você quiser apressar o vídeo ou enxergar mais demoradamente, é só escolher ferramentas abaixo do vídeo e ali aumentar a velocidade ou reduzir. Eu espero que vocês estejam gostando da minha pintura. Quero agradecer novamente por estar aqui no meu canal e eu vou pedir uma coisa para vocês, para que vocês se inscrevam, porque eu descobri que 70% das pessoas que me assistem não estão inscritas no meu canal. Nossa, dá uma tristeza isso. Então, se você for uma das pessoas que me assistem, por favor, se inscreva no meu canal. Esta parte que eu estou fazendo agora é a parte principal do abajur. É a parte que vai ficar, digamos, na frente. Já já vamos fazer os meus hotes, mas antes as rosinhas. Veja que eu estou colocando uma parte de branco mais num dos cantos do pincel. aí no momento você está vendo isso. Porque assim eu não preciso voltar com o pincel depois nessa parte. Se não conseguir, depois é só voltar com o filete e acrescentar esse branquinho aí. Uma rosa fica diferente da outra, porque todo o trabalho é feito à mão livre. Então, uma vai ter um efeito com mais luz, outra com menos luz. Então, cada uma tem a sua característica. Por exemplo, essa que eu estou fazendo, ela só vai ter luz na parte de cima, porque ela está abaixo dessa que eu pintei em primeiro lugar. Veja que eu vou deixar um escurinho ali no meio para que aconteça isso. E do lado direito, praticamente não tem pétala. Ou só a iluminação na parte de cima. Aí a outra. Ah, eu gosto tanto de fazer esse tipo de trabalho, gente. Você não pode imaginar. Adoro, adoro a minha pintura. E agora, narrando e vendo, parece que eu estou pintando novamente. Agora, a terceira rosa. E esse aí é o filete. Olha o efeito que ele dá na pintura. Está vendo? São pequenos detalhes, mas o filete dá uma coisa especial, uma iluminação maior nas pétalas. Em alguns lugares só, onde eu não consegui com outro pincel. Por isso que eu digo, se for, se não conseguir no primeiro pincel, faz no segundo. Agora, eu já começo a fazer os meus hotes. É uma tintinha jogada, tá? Perto das rosas, mais escuro. E daí, vai clareando nas pontas. O meu hote tem cinco pétalas. só que eu faço ele bem soltinho, não faço tudo certinho, porque tem os meus hotes que estão atrás, uns que estão na frente. Então, eu não faço todas na mesma intensidade de branco. Faz umas pétalas maiores, outras menores. já estou vendo que tem aí uma que só tem quatro, mas é que deve ter uma pétala escondida. É muito leve a pintura de meus hotes. E olha, fica uma coisa muito delicada. É praticamente a pontinha do pincel. Pode fazer também com o filete. como eu faço os meus hotes assim, eu deixo uns bem fortes e assim que ele vai indo para a luz ou para a parte mais clara do azul, eu vou só deixando o branco. Breve, você vai ver que onde não tem nem azul, eu já coloco um aí, olha, eu coloquei um meus hote ali e isso aí dá uma delicadeza e uma leveza na pintura muito legal. Agora eu coloco um um tonzinho escuro no meio, pode ser o azul escuro mesmo, o azul bem escuro. Tem gente que coloca marrom, eu prefiro o azul bem escuro. E logo em seguida eu vou utilizar só um pontinho de amarelo, mas deixando o tom de azul aparecer. Nossa, ficou uma graça isso, porque dá vida ao meus hotes. Agora eu vou fazer uma rosa deitada que vai ficar bem destacada e sozinha que daí percebe-se mais os detalhes. Tá? Deixo tudo escuro. Agora, as duas rosas, as duas pétalas que vão na parte de trás, eu utilizo branco e rosa. e daí dou uma pequena iluminada. E daí agora eu vou fazer a pétala principal. Repara que na parte direita eu vou clarear um pouquinho mais, porque essa parte que dá a iluminação que fica muito bonita. Esses detalhes que eu estou fazendo agora, pincel, filete. Olha, eu estou arrumando a pétala e dei um pequeno detalhe com o filete. Normalmente a gente só consegue esse efeito com o filete mesmo. E é verdade, eu acho o filete uma parte assim bem importante de pinturas minúsculas. Aí estou fazendo todos os detalhes para que vocês percebam bem o efeito que dá. E dessa rosa deitada ela vai ter o real efeito a hora que eu fizer as cépalas. Eu vou utilizar o verde depois. Aí estou fazendo um pouquinho mais de miusotis e miusotis só para relembrar está um pouquinho mais clarinho. Mas já vou fazer as cépalas desta rosa virada. Agora eu já estou fazendo a cépala da rosa virada. Então, o que eu queria falar assim, agora o que falta são vários utilizando o filete vai fazendo uns uns risquinhos uns detalhes isso aí dá uma leveza para a pintura enorme e riscos muito fininhos realmente delicados a pintura é delicada. Olha o botão a cépala não tem nada muito forçado é uma coisa muito delicada. Enquanto vou fazendo esses pequenos detalhes quero convidar você para curtir o vídeo e para deixar o seu comentário eu agradeço de coração tá sempre que a gente está pintando uma peça grande ou uma peça no caso redonda vai girando ela vê como que está a composição que na sua sensibilidade você vai saber o que está faltando vai vai mais um pouco de meus olhos só vou colocar tinta agora tá e mais um restinho de rosas isso tudo é para gravar bem se você quiser já ir para a parte mais final do vídeo é só avançar e se quiser ter mais um reforço assista esse pedacinho é lembrando a vocês que se vocês quiserem assistir mais demoradamente tem como tem como fazer isso se você não conseguir me escreve no comentário que eu ajudo você que tem gente que diz que eu passo muito rapidamente mas na hora que eu estou definindo as pétalas tudo eu coloco um pouquinho mais lento mas existe a possibilidade se você não conseguir me escreva que eu te ajudo tá bom você pode assistir muito devagar e ver todos os detalhes já eu começo a definir as pétalas lembrando do pincel deitado olha eu estou deixando bem devagar porque assim você vê melhor cada uma eu faço diferente da outra porque você pode ter um jeito conseguir melhor daquele jeito aí se quiser pode utilizar o filete para fazer essas partes mais clarinhas você já viu que isso é possível e que deixa a pintura mais bonita são poucas pétalas na parte de baixo procure da rosa procure deixar bem escuro sempre a rosa principal é a que vai aparecer as outras serão coadjuvantes essa que já está pintada é a principal então já está definida inclusive as pétalas de baixo essa aí já vai ficar mais escurinha porque ela está atrás dessa que eu já pintei lembra de deixar a tinta só no cantinho é olha se você olhar direitinho essa aí também ela está um pouquinho maior do que essa anterior essa que está agora na parte inferior ela é um pouquinho maior mas também vai ficar atrás da outra eu espero que você consiga pintar rosas me escreva dizendo se você conseguiu gente os botões são muito fáceis de fazer é só um risquinho e ele está pronto olha aí eu utilizando o filete para pouquinhas pétalas pequenos detalhes mas que olhando de longe ela vai identificar como se fosse uma pétala sempre um pouquinho de luz no miolo nossa isso é muito importante olha como dá um efeito muito legal lembra sempre de colocar todos os detalhes em verde que eu estou usando o verde terra e o verde inglês misturadinho isso deixa nossa olha a delicadeza que fica nada muito grosseiro um lé é suave mesmo aqui mais um pouquinho de milsotts porque a gente não está cansado de fazer milsotts né então vai mais um pouquinho para vocês lembra cinco pétalas apesar de uma minha ter ficado com quatro é no meio um azul bem escuro daí um pontinho de amarelo vai nas pontas faz um milsotts mesmo que não aí tem muito pouco azul então aparece e mesmo assim ele fica com uma cara de azul mas eu queria que ele ficasse bem suave mesmo então tem muita gente que diz que eu mostro parte da pintura eu só estou mostrando a parte da cúpula de cima que esse abajur tem duas cúpulas a parte de baixo eu fiz com outra composição mas para a pintura é praticamente a mesma claro porque senão não seria um conjunto para você que ficou comigo até aqui eu quero agradecer de você sempre voltar ao meu canal meu muito obrigada do fundo do coração por você me seguir me acompanhar esse tempo todo muita gente está aqui há muitos anos e eu agradeço muito os pincéis que eu utilizei este primeiro aqui número 22 da tigre para fazer o fundo esse o número 18 certas macias eu utilizei somente o canto um cantinho do pincel então ele pode ser tipo o número 14 de certas macias você faz tranquilamente os verdinhos esse aqui esse e esse esse para usar o azul e esse o cor da rosa eu utilizei porque ele já estavam sujos mas pode ser qualquer pincel o que eu queria falar especificamente que vocês podem utilizar esse daqui que eu fiz é os meus hotes a partezinha branca é um pincel de maquiagem ele é bem interessante sabe esses pincéis que vendem super nossa eles são super baratos você pode comprar eles são muito bons para pintura esse aqui o filete que eu utilizo bastante para fazer todos toda a parte verdinha esses galinhos para assinar então o filete a gente sempre tem que ter qualquer marca que você tem aí você pode utilizar nossa esse vídeo ficou bem longo aí no na parte de trás do abajur eu não coloquei fundo deixei branco branco não cor de marfim que era a cor original do abajur é e ele ficou assim desse jeitinho que você está vendo um monte de pintura foi muito trabalhoso cortei várias partes mas eu amei fazer essa peça amei tá eu espero que você também tenha gostado e que você aproveite um pouquinho disso deixe o seu comentário muito obrigada tá até o próximo agora no final que eu lembrei de mostrar para vocês que eu utilizo caixas de leite para fazer a minha paleta de tintas o lado inverso é impermeável então tranquilamente você pode utilizar e é uma coisa que você não precisa ficar raspando secou a tinta depois você simplesmente joga fora mostrando um pouquinho de como o abajur ficou depois de pronto ele iluminado e tudo ele fica totalmente diferente quando coloca a lâmpada mas ficou uma peça decorativa eu acho que bem bonitinha beijo oi 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 oi